O discursou lá, não é esse o caso, mas eu concordo com a Sábia. É esse o caso. A Sábia tá dizendo que é esse o caso, meu amigo. É esse o caso. É truca. É esse o caso, ela tem o caso. Ah, conheceu o papudo? A Sábia não é Sábia, ela é Sábia Barreira. Ah, muito bem. Agora é o seguinte, o que eu tava falando mesmo? Você tava falando do abraço do Robert com o Jeová. Eu tava falando do sorriso, cara, da foto, porque é um sorriso escancarado. É verdade. Esse sorriso, os dois, cara, aí só tem amizade. Aí não tem nenhuma nesga de treta, falou, pelo amor de Deus. Quando o Jeová faz o legalzinho, é assim, tem treta, aí ele, legal sim, confirma. Gente, eu tenho várias fotos com o Amadeu, rindo desse jeito. Várias, eu posso mandar agora, se quiser, eu mostro. Olha o que o Robert falou. Fala, Robert. O mesmo jeito que tava antes. Nunca tinha problema com ele. Não tinha problema nenhum. Ele tomou uma posição e eu disse, olha, não estou por trás dessa posição do vereador Jeová. A posição que ele tomou é dele, é o direito dele de tomar a posição que quiser, apoiar que ele quiser. Agora, eu só me manifestei que eu não estou por trás daquele apoio. Agora fala Jeová, porque aqui é assim, fala uma e agora fala o outro. Agora eu quero ver, fala Jeová. Olha, eu sempre disse em todas as entrevistas, vou continuar falando, né? Nós iremos caminhar com o doutor Pessoa. Se o doutor Pessoa liberar, a gente vai procurar o diálogo, mas nenhuma atitude será tomada sem o conhecimento do nosso prefeito, doutor Pessoa. O Robert é meu amigo, tenho certeza da amizade dele por mim também, temos respeito um pelo outro. E é natural, eu tenho um posicionamento político, ele tem um dele, ele expressou o dele, eu respeitei, como ele respeitou o meu. Somos amigos e pode ter certeza que o resto é só mimimi. Agora, o Amadeu é chato, é? Amadeu, eu brinquei com o Jeová, disse, olha, até parece que vocês ensaiaram, deram praticamente a mesma resposta. Agora, as falas deles não foram muito de acordo com a foto, não. Por que não? Porque eu acho que eles permanecem cada um em lado oposto aí da situação. Sim. Eles não convergiram na ideia, não. Mas o conflito totalmente assumido da maneira como estava, ele vai ter que refluir, né? Não, não está a luta campal. Como estava antes. Não está a luta campal. Mas o doutor Pessoa deixou, deixou livres os pré-candidatos todos para escolherem um dos lados. E o Robert escolheu e o Jeová escolheu e ele não coincide. Como eu disse, a chapa não está toda de um lado ou toda do outro. Majoritariamente, pelo menos pela lista lá preenchida, está com o pré-candidato Silvio Mendes. Mas tem outros com o Rafael. Então, está ok. Está? Está. O doutor Pessoa disse que quem é uma confusão que se resolva, né? Ele ficou com outras palavras. Ele falou mais ou menos isso. O presidente da Câmara, Jeová Alencar, vai lançar a pré-candidatura dele dia 28 na Zona Sul de Teresina e vai anunciar o apoio a Silvio Mendes. A Raniel está dizendo que pode ser essa semana o apoio ao Silvio. Daqui a pouco ela entra. Antes do lançamento. Certo. Mas o vice-prefeito Jeová Alencar continua dizendo, olha... O vice-prefeito Robert. O vice-prefeito Robert continua dizendo, eu estou com o prefeito doutor Pessoa, né? O que o prefeito decidir é que eu decido. É, inclusive, aquela primeira... É diferente, é diferente mesmo. É, o posicionamento é diferente. E aquela primeira parte da fala do Jeová, eu tinha perguntado justamente sobre apoio a Silvio Mendes, em que ele responde, estou com o prefeito doutor Pessoa, o que ele decidiu, eu estou junto com ele. Então, tem um... Olha, Amadeu. A dissonância. Doutor Marcos Vinícius confirma, sou candidato. Houve uma falha da informação, está confirmadíssima as duas candidaturas. A minha, Marcos Vinícius, pré-candidato a deputado estadual e Marina Santos, a federal. A fonte doaria é republicano, né? Deve ter um fonte agora. Marcos, muito obrigado pela ratificação, porque o pré-candidato disse que lá, no microfone, você disse assim, não, se houvesse a necessidade, eu seria, mas... É porque a Sábia acabou de avisar que tem a necessidade. A gente fez essa leitura da necessidade. Vem cá, o negócio lá é republicano, é? Essa sua fonte é republicano mesmo, é? Bem, é concorrente dele, né? Porque é pré-candidato, é deputado estadual também. Qual é esse desconto? Atenção, aspas. Doutor Pessoa, eu já sei quem é. Aspas. Doutor Pessoa. Aspas. É o doutor Pessoa? É. Quando é aspas, é o doutor Pessoa. Com todo o respeito que tem o Awari, mas a informação dele é errada. Eu não deixei livre. Adotamos uma postura neutra. Aspas. Fecha aspas. Doutor Pessoa. Doutor Pessoa, é... Eu não entendi, desculpa, mas neutra significa o quê mesmo? Nem um, nem outro, né? Mas então, se não é um, nem outro, não é livre? Ele não é nenhum, nem outro. Então, se alguém disser que é um ou que é outro, não está com ele. É isso que ele está dizendo. É o que diferencia a postura do Robert e da postura do Jeová. Ah, então ficou bem claro. Então, as pessoas são proibidas de dizerem quem elas vão votar. Porque não, ele está dizendo... Ninguém é proibido, mas ele não vai dizer. Ele é neutro, ele não vai anunciar apoio. Mas eu estou dizendo, pelo que eu entendi, ele até complementou aqui. Sem apoio a governador no primeiro turno. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Quem disser que vai apoiar... Por exemplo, vou dar o exemplo aqui da deputada Marina. Deputada Marina não vai apoiar o Rafael? Sim. Vai. Não já comunicou? Não está aí a foto dela com o Rafael? Mas a posição é dela. Ela não pode dizer assim. Eu sigo o doutor Pessoa e vou votar no Rafael. Entendeu? É uma posição individual. Entendeu? E todas devem ser comunicadas ao prefeito. Mas isso é só uma questão de oratória, não é discursiva. Entendeu, Ari? Na prática. Ela não pode estar... Ela é ok. É a decisão dela de votar no Rafael. O que ela não pode é dizer sim. Eu sigo o doutor Pessoa e voto no Rafael. Correio? Correto? É, mas se ela está votando no Rafael, e ele é neutro, sim, ela não está seguindo ele. Ela está tomando um partido. O que eu disse, doutor Pessoa, é que o senhor não impôs um nome a nenhum dos candidatos. O senhor não disse, todos terão que votar no Rafael. Ou então, todos terão que votar no Silvio. Se o senhor disse, eu sou neutro, e cada um deles está se manifestando, isso não é deixá-los livres para escolher? E também é importante entender o que as pessoas que estavam presentes no evento compreenderam. Eu conversei aqui pelo menos três fontes, e elas me passaram, passaram também para o Aria, algumas fontes em comum, que a percepção foi de serem liberados para os seus apoios majoritários, sem posição. Eu posso estar aqui completamente equivocado, completamente, Mas, eu entendo, o prefeito gostaria, gostaria que todos se declarassem neutros. Assim como ele. Assim como ele. Eu vou discordar, Amadeu, eu acho que ele gostaria de inscrição nos apoios.